Alô você, Maru vivendo no mundo. Estamos saindo aqui de vertente do Lério. Saindo de vertente do Lério. Abanjo de filmar aqui, vertente do Lério. Saindo de... De vertente do Lério. Vamos em direção agora a Surubim. Alô você, Maru vivendo no mundo. Estou saindo aqui de vertentes. Estou formando aqui a Índia. Um pouquinho a cidade. Para levar até você. A beleza do Brasil e do mundo. Vertente do Lério. Alô você, Maru vivendo no mundo. Estamos saindo de vertente do Lério. Em direção a Surubim agora. Quem conhece, meu nome é Maru. Maru vivendo no mundo. Alô você. Estamos indo em direção a Surubim. Estou sentado nas calçadas. Está do interior. Está até bonitinho a vertente do Lério. Rola um dinheirinho aqui, porque tem essa questão do cal. Questão do cal. Aí sempre agrega algum valor à cidade. Né? No youtuber. Maru vivendo no mundo. Alô você. Saindo de vertente do Lério. Em direção a Surubim. Grande abraço. Participe do canal. Dê sua contribuição para o canal. Qual é a contribuição? Você se inscrever. Você pegar e chamar pessoas para se inscrever também. Dar seu voto de confiança a Maru. Maru vivendo no mundo. Alô você. Saindo de vertente do Lério. Em direção a Surubim, Pernambuco. Opa, companheiro. Acaba tomando umas duas ali. Faz parte da vida. Vai lá em tomar uma. Tem a questão do Maru Bebidas Brasil. Também faz parte. É um canal meu. Faz parte também de mim, da minha vida, da minha história. Maru Bebidas Brasil. É outro canal, ok? Forte abraço do coração. A gente está saindo aqui de vertente do Lério. Grande abraço. Viva viajando comigo. Um grande abraço do coração. Tem uma igreja aqui. A gente vai até a igreja aqui. Está vendo aí? Filmar aqui. Eu vou dar uma volta aqui na... Para vocês verem. Nossa Senhora Aparecida aqui. Está vendo? Nossa Senhora Aparecida aqui na entrada de vertente do Lério. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Um grande abraço. Participe do canal, certo? Até a próxima. Vertente do Lério em Pernambuco.